Olá pessoas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo seja tudo ótimo E vamos falar de ativador de cachos Para os nossos cabelos lindos Mas antes Vou falar uma coisa que eu estou usando Da linha Toledo, da coleção Toledo Da MAC, é o OxiBloat Se eu não me engano, é isso mesmo, OxiBloat Lindo ou não? E essa embalagem é maravilhosa, meu Deus do céu Que embalagem, nossa senhora Uou! Bora Eu recebi vários produtos da Salon Line E eu fui perdida em qual testar Meu Deus, qual é o testo? Eu resolvi testar esse daqui Que é o ativador de cachos Humidificador O da tampinha laranja Porque a minha mãe tinha testado Uma amostrinha que eu ganhei e eu dei pra ela Ela falou que ele era maravilhoso E que parecia que tinha óleo na composição E que deixava o cabelo brilhando Falou a palavra óleo Eu paro Eu tenho aquela pausa dramática Porque meu Deus, óleo é vida Óleo, barra, amor verdadeiro, amor eterno Barra, coraçãozinho, sei lá eu Óleo é o que eu gosto Vocês sabem que eu mergulho a cabeça no óleo Que eu mergulho a cabeça no óleo E vocês sabem que eu amo óleo Então, esse produto Ele contém A marca diz que ele contém Doze óleos Cadê? Doze óleos nutritivos Contém queratina também Eu vou ler um pouquinho pra vocês, tá? A sala online Essa felicidade É a felicidade Que é a luz cacheados Crespos volumosos Desenvolveu um tratamento Perfeito para os seus cabelos O ativador de cachos Possui fórmula exclusiva Com queratina E doze óleos nutritivos Protegem os fios Contra o ressecamento Nutrem profundamente A fibra capilar Disciplinam E controlam o frizz Proporcionando brilho máximo Aos cabelos Contém ativos hidratantes Que reconstroem o fio E formam uma película protetora Revestindo a fibra capilar Em uma barreira anti-umidade Durante todo o dia Vocês puderam ver Que ele tem uma textura Um pouco de efeito teia Sabe aquela coisa que faz assim? Que puxa? Ele tem esse efeito teia E na minha concepção Eu acho que ele é um perfume Eu acho que ele é um produto pesado Bastante pesado Fragrância Normal Não é aquela coisa que Meu Deus, que cheiro bom Pra mim é normal Maraísa, tem parafina Tem parabeno Tem sei lá o que Tem 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 parafina líquida Tem petrolato E tem silicone Ou seja As meninas que Não gostam desse produto Que fazem no pulo Não poderão usar Outra coisa são Essa aqui é embalagem de 500 Tem a pequitinha De 100 E tem a média De 300 ml Certo? Eu gosto de mostrar Para vocês como eu passo O produto no cabelo Eu faço a minha fitagem De sempre Sempre faço a fitagem Penteando o cabelo Com os dedos Mesma coisa Sempre a mesma coisa Separo Eu não Não sei por que Eu não gosto de usar piranha Eu ainda não gosto de usar Talvez quando meu cabelo Estiver imenso Aí eu Pense em usar Uma boa piranha Mas eu faço a fitagem Eu faço em todo o cabelo Com calma E coloco muito produto Por quê? Porque o meu cabelo é seco Porque o meu cabelo é crespo E porque o meu cabelo está tingido Esse negócio do cabelo tingido Me deixou mais louca ainda Se eu já era neurótica Com cuidados E com óleo Depois que eu pintei Eu fiquei mais neurótica ainda Então eu passo muito, muito creme Porque era o meu cabelo Muito hidratado Depois Eu espero secar Para tirar O que ficou branco Seca, sai E eu passo a mão E o resultado é este Que vocês veem no vídeo O meu cabelo deu muito brilho Eu não sei Sei lá Eu estou um pouco indignada Porque os cachinhos Estão com uma definição absurda Uma definição Turbo Entendeu? Tipo Aí eu paro Da olho no espelho Tipo me adorando Dá uma definição maravilhosa Ele fica um pouquinho durinho Sabe? Depois que você passa o creme Fica um pouquinho duro Mas aí você só É... Fazer uma... Depois de um tempinho Você faz mais uma fitagem Para quebrar Esta dureza E não para desfazer os cachos E eu acho que é um cabelo assim Lindo Mas assim Lindo Lindo E com muito brilho O creme É maravilhoso Assim Mar-ra-vilhoso Certo? É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Para falar sobre ele Fragrância eu já falei É... Esse daqui é o de 300ml Eu usei no vídeo O de 300ml Porque eu quis usar o de 300ml E eu não indico você comprar esse potão E colocar a mão aqui dentro Primeiro porque você sabe que contamina o produto E vai ser trabalhoso E é muito mais fácil usar este O que vai acontecer? Quando o meu acabar Eu pego esse daqui E coloco aqui dentro Eu achei um creme pesado Um creme para cabelos Crespos Um creme para cabelo tipo 4 Tá? Eu não sei se as meninas Que tem um cabelo tipo 3 É... Vão achar legal Porque ele é um... Ele é bem pesado Por conta do óleo Talvez Por conta dessa mistura de óleos Eu não sei o que acontece Ele é um creme pesado E ele... É... Dá corpo ao cabelo Então é o que o cabelo tipo 4 precisa O cabelo crespo, crespo, crespo precisa Entendeu? Eu me senti muito feliz Porque é um produto Para o meu cabelo Para mim É... Ele foi feito para mim Olha eu falando isso aqui Ele foi feito para mim É maravilhoso para o cabelo dos crespos Se as meninas dos cabelos tipo 3 Eu acho melhor Comprarem um de 100ml Tá? 100ml Fiquitinho Testarem E aí depois Ver se compra o maior ou não Valores Não sei de cor Porque como eu falei Eu recebi da marca Mas eu joguei na internet E eu vi isso daqui Por 3 3 reais 3 e... 3 e 50 Por aí Barato Era na lojas rede Tá? É uma loja online E eu vi esse daqui O de 500 Por 11 e pouco Eu achei muito barato Então isso quer dizer Que isso daqui deve ser o que? Entre 3 e 11 Deve ser o que? Uns 6 reais? Deve ser por aí 6, 7 reais O valor maravilhoso Se esse daqui 11 reais É amor verdadeiro Amor eterno Não é nem um pouco caro Não achei nem um pouco caro Isso se as lojas redes Estiverem vendendo com o preço Assim que todo mundo vende Porque eu não achei caro E é isso Eu acho que vocês puderam ver Que é um produto muito bom É um creme com uma fragrância boa É um creme que hidrata o cabelo É um creme que no dia seguinte O seu day after Vai ser muito fácil Porque o cabelo já vai estar conformado É só você dar aquela puxada Ou então olhar as pontas dos dedos E soltar o seu cabelo E eu não sei É maravilhoso E tem 3 opções Gente, 3 opções de tamanho Eu achei isso uou Porque vocês sabem Quanto creme a gente usa no cabelo Né? Então 500 assim É amor verdadeiro Amor eterno É isso Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dessa minha resenha Que eu amei Amei muito Eu indico E sei lá gente É muito bom Sério É muito bom Muito bom Eu indico Por favor Comprem o pequeno pelo menos Depois me falem o que acharam Porque eles vão se surpreender assim como eu Com esse brilho no cabelo Amém Um beijo Muito obrigado por assistir Não esqueçam de se inscrever no canal Por gentileza E comentem Eu gosto Eu respondo vocês Beijos Até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau, tchau Tchau Tchau